Muitas mulheres sofrem com as varizes. A hereditariedade e as alterações hormonais são algumas das principais causas. É este o assunto do Bate-Papo que você vai vir agora. Bom, e para entender um pouco mais sobre as varizes, nós convidamos o angiologista Franklin Andrade. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Camila. Para a gente começar, o que são as varizes? Hoje, a principal queixo no consultório de cirurgia vascular é o problema de varizes, relacionado às varizes. Varizes são dilatações nas veias superficiais. Essas veias que nós normalmente vemos nas pessoas de pele mais clara e que quando elas estão palpáveis, a gente consegue passar o dedo sobre elas e sentir a veia, a gente diz que elas estão dilatadas e isso caracteriza varizes. Na verdade, a população, em geral, confunde bastante. Existe uma terminologia que o povo fala veias, varizes. Na verdade, veias todos nós temos, só que em algumas pessoas elas não funcionam bem. Quando elas não funcionam bem e elas estão dilatadas, são as varizes. Isso caracteriza a presença das varizes. Bom, doutor, nós temos aqui algumas perguntas das pessoas nas ruas, algumas dúvidas, na verdade, sobre este assunto. Então, vamos à primeira pergunta. Doutor, qual é o tratamento para as varizes? Elisabeth, obrigado por sua participação. Essa é uma dúvida que assola grande parte dos médicos e pacientes que são portadoras de varizes. Qual seria o tratamento das varizes? Existem vários tipos de varizes, vários graus da doença das veias, da doença varicosa, como se chama em medicina. Consequentemente, existem vários tratamentos. Desde aplicação com várias substâncias que se colocam dentro da veia, até o uso de leis e terapia. Aqui em João Pessoa a gente já dispõe também desse tratamento. Basta você consultar na internet, existem vários profissionais capacitados para fazer esse trabalho. Assim como cirurgia. Quando é preciso fazer cirurgia de varizes? Célia, sua pergunta também é importante. A cirurgia de varizes normalmente é realizada quando a veia está muito dilatada. Se você tiver dúvida, na sua casa mesmo, você pode fazer esse teste. Se você tem uma veia que você está em dúvida se é cirúrgica ou não, passe o dedo na sua perna. Se a veia se elevar, é uma veia cirúrgica, porque ela está muito dilatada. Essa cirurgia não necessariamente precisa ser realizada num hospital. Se for somente uma veia, pode ser realizada com anestesia local no próprio consultório do médico. Sub-escada é ruim para quem tem varizes? Sub-escada equivale à atividade física, exercício físico. É um fator protetor. Então não tem associação com exercício físico e aparecimento de veias grossas. Existem veias finas, que são chamadas na medicina de telangiectasias, parecem aranhas. Essas aparecem em algumas mulheres quando realizam atividades físicas. Dr. Franklin, então eu queria agradecer a sua participação aqui no programa. Obrigado a você, Camila. Foi um prazer. Muito obrigada.